Fala aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Emerson, professor de Física aqui do Curitinho da Poli, e eu tô aqui pra falar de uma coisa muito importante com vocês, gente. Eu quero retomar algumas questões de Física da prova da FUVEST 2022. Prova FUVEST 2022 em Física meio polêmica, né? Eu quero retomar a questão 72 da prova V, que é uma questão de Física moderna, tá bom? Então, aí na tela pra vocês, a nossa queridíssima questão. Eu vou resolvê-la e no final eu faço os comentários necessários, tudo bem? Então, veja. Alguns equipamentos de visão noturna têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, uma das primeiras descobertas que contribuíram para o surgimento da mecânica quântica. Nesses equipamentos, os fótons de frequência F emitidos por um objeto incidem sobre uma superfície metálica. Então, os fótons estão chegando numa superfície metálica, certo? Elétrons são, então, liberados na superfície e acelerados por um campo elétrico. Quando ele fala elétrons liberados, eu estou arrancando os elétrons, né? Em seguida, o sinal eletrônico é amplificado e produz uma imagem do objeto. Diferentemente do que a física clássica prevê, apenas os elétrons com energia HF acima de uma energia, uma certa energia mínima E0, são liberados na superfície metálica. Então, a energia que os fótons estão carregando, esses pacotinhos de energia, ela tem que ser maior do que a E0, né? Que é a energia mínima para liberar eles. É chamada de função trabalho, né? Então, aqui, a gente vai escrever essa premissa, né? A gente vai escrever aqui que o nosso E igual a HF, no caso, tem que ser maior que o E0. Não podemos nos esquecer que este E que você vê aqui na tela tem uma equação bem característica, que é a H vezes F, energia carregada pelo fóton. Considerando a incidência de fótons com frequência da ordem de 10 a 14, então, aqui, a frequência é de uma ordem de 10 a 14 Hz, A ordem de grandeza, é aqui que eu quero discutir com vocês, tá? A ordem de grandeza do valor limite de E0 para que o equipamento funcione deve ser qual? Note a dot, a constante de Planck foi fornecida aí o nosso H como 6,63 vezes 10 a menos 34 Joules segundo, né? Galera, vamos calcular essa energia aí para a gente saber o limite, né, que ele pede para nós aqui. Então, o E é dado por H, o H está fornecido a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes o F, que a questão também nos forneceu, que é 1 vezes 10 a 14. Quando a gente faz essa continha, a nossa energia mínima vai dar 6,63, a gente sabe que na multiplicação de potências conserva a base, então, base 10, e soma os expoentes, menos 34, mais 14, menos 20, nesse caso, Joules. Aí, assim, o aluno, ele vem e fala, olha só, ordem de grandeza, né, ordem de grandeza. Ordem de grandeza, galera, normalmente a gente chama de OG, tá? Então, OG. A nossa ordem de grandeza aqui, o aluno, quando chega nesse resultado, fala, ah, professor, é muito simples, a nossa ordem de grandeza, ela é 10 a menos 20, né? Aí, eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? O aluno vem e marca a alternativa D, que é o gabarito que a FUVEST forneceu para nós. Só que, conceitualmente, isso não está correto, né, galera? A gente tem que lembrar o seguinte, quando o nosso valor X, que no nosso caso, o X é esse 6,63, quando o X, ele é maior, maior do que um valor aproximado aí, tá, gente, de 3,15, o que a gente faz, né? Na nossa ordem de grandeza, nós teremos o valor que ele está elevado, que é o valor N, mais 1. Então, já se o X for menor do que o 3,15, a nossa ordem de grandeza, ela é simplesmente o fator que já está ali. Quando você olha a resposta da questão, você vê esse fator aqui, ó, o 6,63, que é o nosso X, e eu falo, olha, 6,63 é maior do que 3,15. Logo, como que eu entendo essa resolução, a parte final da resolução, deveríamos falar que a nossa ordem de grandeza da questão equivale a 10 a menos 20, mais 1, que é 10 a menos 19. Bom, muitas instituições, elas falam o seguinte, ah, 10 a menos 19 está próximo de 10 a menos 20. Galera, estamos falando de uma ordem de grandeza, né, para cima, 10 a menos 19 é uma ordem de grandeza maior do que o 10 a menos 20. Então, será que realmente marcar a alternativa D é o correto? A gente pode fazer essa aproximação? A FUVEST nem por um momento falou no final aqui, ó, cadê o termo, onde está o termo aproximadamente? A FUVEST não forneceu, ela nem fala isso. Aí você fala, ah, professor, mas muitas vezes as questões não falam, o resultado é aproximado. Concordo, mas aí você está aproximando décimos, né? Aqui a gente está aproximando uma ordem de grandeza. Então, eu creio que essa questão, ela possa ser anulada, tá bom? Gente, ela vai ser anulada? Eu não estou falando que vai, eu estou falando que pode ser. Ao nosso ver aqui do cursinho da Poli, essa questão da instituição aí, né, que faz a prova da FUVEST, ela não tem uma resposta correta. Então, essa questão poderia ser anulada. Lembrando que a FUVEST, ela determina que o gabarito correto é a letra D, tá? Muitos alunos no momento da prova chegaram nesse resultado e aí pensaram assim, ah, vou aproximar e acabaram acertando a questão. Mas não necessariamente isso é conceitualmente correto, tá bom, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima conversa.